A biologia é o ramo da ciência que estuda os seres vivos, incluindo sua estrutura física, mecanismos fisiológicos, desenvolvimento, evolução e suas relações com o meio ambiente. Se você aí é um apaixonado pela vida e quer contribuir com a conservação da biodiversidade no nosso planeta, acho que Ciências Biológicas pode ser o seu curso. Na USP, esse curso é oferecido em três campi diferentes. Aqui nesse vídeo você vai conhecer mais sobre o curso de Ciências Biológicas do Instituto de Biociências da USP. O IB, como é conhecido, fica no campus do Butantan, na zona oeste da capital. Lá é possível optar pelo curso de Ciências Biológicas em dois períodos. Tem o curso integral, com uma duração de quatro anos, e também o noturno, onde a formação completa leva em média seis anos. Devido à carga de aulas práticas e de atividades de campo do curso, em qualquer dos dois períodos, você também poderá ter aulas fora dos horários regulares, inclusive aos sábados. Parece puxado? Mas você pode estar certo de que quem ama de verdade a natureza vai adorar cada minuto dentro e fora da sala de aula. Bom, se você ainda não sabe, o biólogo é o profissional que estuda os seres vivos em todas as suas abordagens. Ele investiga suas origens, evolução, estrutura, comportamento e também as relações que eles estabelecem no ambiente onde vivem. Para isso, além de um profundo respeito pelos seres vivos, é necessário que aquele que se interessa pela biologia seja também alguém consciente da grande responsabilidade social e ambiental que envolve atuar nessa área. Com uma formação sólida e abrangente, o curso de Ciências Biológicas do IB começa com o núcleo básico, formado por um conjunto de disciplinas que são comuns ao bacharelado e à licenciatura. Isso mesmo, nesse curso você tem a possibilidade de escolher entre seguir a carreira de biólogo ou de professor. Mas calma que eu te explico. Ao fazer a licenciatura, você estará se preparando para atuar em pesquisa relacionada ao ensino de Ciências e de Biologia. A licenciatura, é claro, também vai te habilitar para dar aulas para alunos do Ensino Fundamental e Médio. Esse curso também te capacita para atuação em outros espaços educativos, como museus, zoológicos e centros de ciências. Já com o bacharelado, você vai poder trabalhar como biólogo em pesquisas dentro das diferentes áreas das ciências biológicas, como meio ambiente, biotecnologia e saúde. Essa formação vai permitir que você participe de projetos, tanto na área de planejamento e gestão, quanto na execução mesmo de processos e técnicas científicas. Como bacharel em Ciências Biológicas, você poderá ainda prestar consultoria ou realizar perícias técnicas no campo da biologia. Independentemente de qual a sua opção, depois do núcleo comum, o currículo do curso segue então para o núcleo avançado. As matérias desse núcleo avançado fazem parte de um dos cinco grandes departamentos do Instituto de Biociências, cada qual com seu conjunto de laboratórios especializados. Nessa etapa do curso, também é possível puxar disciplinas de várias outras unidades da USP. Isso tudo pensando em favorecer a flexibilidade curricular para que você direcione sua formação sempre de acordo com seus interesses e afinidades. Para manter o alto nível de ensino, além dos diversos laboratórios, o IB também disponibiliza aos alunos uma das mais completas bibliotecas do país na área de Ciências Biológicas. Vinculado ao Instituto, também há um centro de renome internacional, voltado ao estudo do genoma humano e das células-tronco. E olha que não é qualquer um que pode dizer por aí que tem uma área de reserva florestal própria dentro da cidade de São Paulo para ser usada em atividades didáticas e de pesquisa. O biólogo tem uma presença forte em instituições públicas, como jardins botânicos, museus, zoológicos, parques e reservas ecológicas. Mas a atividade vai muito além disso. No setor industrial, por exemplo, o formando em Ciências Biológicas pode integrar ou até mesmo coordenar laboratórios nas áreas de Biologia Molecular, Biotecnologia e Saúde. Já quem optar pela licenciatura vai encontrar oportunidades de carreira na área do ensino, atuando como professor em escolas da rede pública e privada. E é claro, não podemos nos esquecer nunca das carreiras no meio acadêmico, para quem for seguir nos estudos de pós-graduação depois de formado. A vida em nosso planeta é algo espetacular, mas também muito frágil. É preciso sim conhecer cientificamente para preservar. Mas também, cada vez mais, é necessário preservar para poder ter a chance de conhecer. Se você aí quer ajudar a manter a diversidade da nossa fauna e flora para as futuras gerações, vem pro IB, vem pra USP! E aí E aí E aí E aí E aí E aí